Hora de falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Você já sabe, nosso parceiro de toda terça, Paulo Souto, bom dia. Bom dia, Patrícia Rocha. Bem-vindo em mais uma semana. Se embora sem perda... Ah, pera, antes da gente começar, vou dizer logo sobre o feriado, senão eu esqueço no fim. Temos um feriado quando? Quinta-feira. Nós temos um feriado quinta-feira, dia 15. Teremos mais oito de dezembro, que é o feriado de uma pessoa. Teremos 25 de dezembro e 1º de janeiro. Temos quatro pela frente. Feriados nacionais todos esses? O 8 de dezembro não. O 8 de dezembro não, mas é em Campina. Campina, João Pessoa, tem várias cidades. Tem que ver uma legislação... De quinta-feira agora, claro, é feriado nacional, todo mundo tem direito à folga, aquela coisa toda. Todo mundo, trabalhou, tem que pagar dobrado. Ou dar uma folga compensadora. É porque os nossos telespectadores gostam que a gente pontua essas questões dos feriados, entendeu? Tudo bem, agora sim, deixa eu começar. Bora lá. Francinaldo Mendes, trabalhei numa empresa durante quatro meses. Fui demitido e recebi todos os meus direitos. Antes de completar um mês, a empresa quer me recontratar, mas quer receber tudo que me foi pago. Oxe, para que eu possa ser recontratado? Está certo isso? Ela quer anular, recisar. Não está certo, não. Ela só pode... Ele foi demitido sem justa causa. Ele só pode ser recontratado 90 dias depois da demissão. Entendeu? Isso é uma resolução de 1992 do Ministério do Trabalho. Entendeu? Exatamente, para evitar fraude no FGTS e no seguro, hoje, seguro-desemprego, que na época não existia. Quer pegar de volta, né? É. Próxima pergunta de Alexandre Barroso. Trabalho há 10 anos numa empresa e, paralelamente, eu exerço atividades como MEI, microempreendedor individual. Em caso de demissão sem justa causa, eu terei direito a receber o seguro-desemprego? Tem notícia boa. Diga. O MEI agora tem direito. Ah, foi? Mudou isso? Desde janeiro, mudou. Acrescentaram um parágrafo novo na legislação do seguro-desemprego. Agora, quando ele for requerer o seguro-desemprego, ele tem que apresentar a sua declaração simplificada, que o MEI tem que fazer anualmente. É como se fosse uma declaração de imposto de renda. Certo. Não é nem imposto de renda, ele chama de declaração simplificada, que ele tem que apresentar a Receita Federal todos os anos. Se ele comprovar que o seu faturamento, a sua renda era de um salário mínimo ao mês, que é o que o MEI recolhe no INSS, ele tem direito ao seguro-desemprego? Sim. É uma novidade. E quem me trouxe essa novidade foi o nosso grande guru do SEBRAE, Alexandro. Que massa. Muito bem. Boa notícia para o Alexandre, então. Próxima pergunta de Fernando Lordão, mais uma dele. Como é que devemos proceder quando contratamos uma empregada doméstica não alfabetizada? Ele é um assíduo. Que bom. Obrigado. E a pergunta dele é muito importante. Como é que tem que ser feito? Essa pessoa é contratada e todos os documentos, recebidos, contratos, tem que haver uma assinatura a rogo. O que significa isso? Uma pessoa vai assinar a rogo. Uma terceira pessoa vai assinar o documento, substituindo aquele que não pode assinar ou está incapacitado de assinar. Como é que chama? Arogo. A-R-O-G-O. A separado. Arogo. Muito bem. Ou seja, uma terceira pessoa que assina. Estou entendendo. Próxima pergunta, então. Vamos lá, seguindo aqui, a gente vem com uma pergunta sertaneja da Patrícia. Trabalho num restaurante que funciona de segunda a segunda. Pode ser trabalhado todo domingo, dando uma folga na semana? Pode ser alguma. A cada três domingos trabalhados, você tem que folgar um. Ou seja, não pode ser quatro domingos seguidos. A gente tem que saber mais dos nossos direitos, né? Isso está na lei. Pois é. O trabalhador não entende muito as leis, não. Os direitos que tem, não. Não, o trabalhador entende. Muitas vezes é o empregador que não aplica a lei. É, mas, por exemplo, a Patrícia tem dúvidas. De repente, se ela soubesse, ela poderia argumentar melhor. Mas a gente está aqui para isso também. Tudo certo. Próxima pergunta. Vamos lá. Thaís Costa. Quem tem 12 anos de contribuição junto ao INSS e 60 anos de idade, já pode se aposentar? Não, porque a carência mínima é de 15 anos de contribuição. Vai ter que esperar um pouquinho. Ela tem idade, mas não cumpriu a carência de 15 anos. A próxima vem de Campina Grande. Marco Antônio quer saber. Eu completei 55 anos, tenho 27 e 11 meses de contribuição. E queria saber se eu já tenho como dar entrada na aposentadoria. Trabalhei como chefe de manutenção. Patrícia, ele poderia ter direito, vamos dizer, a uma aposentadoria especial, desde que esse chefe de manutenção dele, essa função que ele exercesse, fosse sempre prejudicial à saúde dele. Agora, uma aposentadoria normal, ele não tem direito. Veja. Ele não tem direito porque ele não completou os 60 anos. 60. Para pedir uma aposentadoria proporcional. Aliás, ele não tem uns 30 anos para pedir uma aposentadoria proporcional. Entendeu? Mas a de aposentadoria especial, dependendo de como era essa função, sim. Dá certo. Alana Vieira, a próxima, que manda pergunta para a gente. Uma empregada doméstica pode trabalhar 8 horas seguidas sem intervalo para descanso? De jeito nenhum. Muita gente está fazendo isso. Como assim fazendo isso? Sabe o que é? O empregado quer trabalhar 8 horas seguidas para sair mais cedo. Não pode. Tem que ter, no mínimo, 30 minutos de descanso. No mínimo. Quem é que trabalha 8 horas seguidas, gente? Ninguém trabalha 8 horas seguidas. Se é uma pausinha para ir no banheiro, tem que ter... Não, mas tem que ser o descanso. Eu estou entendendo. Descanso. Tem que ter uma pausinha. Mas muitas empregadas querem trabalhar as 8 horas para sair mais cedo. Para sair meia hora mais cedo. Jaqueline Lira pergunta o seguinte. Como é que eu devo proceder para ter o ressarcimento de vários meses que eu paguei indevidamente ao NSS? É muito simples. Você deve acessar o portal ECAC da Receita Federal. E-CAC. Entendeu? Ou ir na Receita Federal aqui em João Pessoa, pedir as informações como deve ser feito esse ressarcimento. Porque você tem que fazer um requerimento da Receita pedindo a restrição do dinheiro. Isso pode ser feito diretamente na internet. Você acessa esse portal, você vai tirar um login e senha. E a partir daí você pode pedir solicitar o ressarcimento. Antônio e José, para a gente encerrar nosso papo hoje, Paulo. É devido o vale combustível para empregados de uma empresa que fica localizada num local com precário atendimento de transporte público? Olha, Patrícia, deixa que isso seja previsto em um decídio coletivo. Agora, o que esse rapaz que ele pediu para não se identificar, que o problema lá é noturno. Não existe mais ônibus na hora que os funcionários largam. E eles têm que voltar de carona com outros funcionários. Então, o funcionário tem que ir com um carro para poder voltar de trabalho, porque ele não tem mais transporte público. Que loucura. É, tem que haver um acordo junto com a empresa, porque a empresa tem que dar condições de o empregado voltar para casa. É isso. Entendeu? Pois, ó, nos vemos na terça-feira. Se Deus quiser. Pós-feriado já. Um bom feriado para você, viu? Ó, o nosso site aí aparecendo aí. Eu quero saber, arroba cabobranco.tv.br. Você manda sua pergunta, diz teu nome ou não. Se você não quiser, não tem problema. E aí a gente recebe tudo por e-mail. O Paulo vai colocando na lista e a gente vai respondendo aqui às terças-feiras. Tá bem? Obrigada pela participação. Tem muita gente, né, Paulo? Aí o povo fica mandando e não sabe quando é que a gente vai responder. Muitas perguntas acumuladas. É, muitas perguntas acumuladas. E aí, obrigada, viu? Um abraço para você. Bom feriado também. Boa semana. Até. E aí E aí E aí Obrigado.